Meus queridos amigos, Arthur Duval e Sérgio Mouros sentaram e ajustaram os pontos e parece que a gente vai ter essa dupla atuando no estado de São Paulo. Isso tem muitas implicações e esse não é um vídeo fácil para eu fazer. Não é fácil porque eu tenho que tirar o boné do analista e vestir o boné do militante, senão eu vou ser desonesto com vocês. Eu não quero ser desonesto nas análises, obviamente eu torço, sou do Movimento Brasil Livre e quero que o Arthur Duval tenha sucesso. Então não é uma análise meramente fria, conjuntural, sobre como o Mouros está agindo aqui e ali. Então eu vou tentar afastar essas duas coisas e trazer a minha opinião e quais são as consequências disso eleitorais. Então roda a vinheta. Amigos, antes de continuar a trinca do capeta, vocês sabem bem do que eu estou falando. Like aqui no vídeo, tá? Like no vídeo poder se espalhar. Se inscreve no canal e clica no sininho. Faz essa pro Renan. Faz essa pro Renan. É real, precisamos crescer esse canal aqui. É um veículo importante e eu estou mesmo de férias produzindo, cara. Isso tem que ser premiado, você tem que dar esse help aí, tá bom? Então vamos lá. Ah, lembrando, vem pro meu telegram.me.renação.cmbl que lá eu discuto com vocês. Toca ideia, faça sugestão de vídeo e tudo mais. Vocês sabem pela mão o que vai ser falado. Então, o que eu quero comentar aqui, pessoal? Ah, outra coisa, tá? Desculpa por essa britadeira aqui. Eu até gravei um outro vídeo sobre o Caio Copano, onde eu falo da britadeira. Não para, cara, tá um saco. É difícil eu tratar disso. Foi uma articulação política muito difícil de ser construída. Mas vai ser possível ter aqui em São Paulo um palanque comum que envolva o Sérgio Moro e o Arthur Duval. E eu acho isso uma boa notícia pra ambos, tá? E eu não tô falando aqui, eu sempre tinha muito medo de quando eu for fazer as análises eu tratar nós, enquanto agentes, pra não parecer que, obviamente, eu tô passando pano, ou mais, eu estou dourando a pílula do MBR. Eu sei das nossas potencialidades, mas eu sei também das nossas deficiências. Nós não temos dinheiro, nós não temos estrutura, tá? Nós não somos exatamente um grupo político mais estruturado aqui em São Paulo. Muito pelo contrário. Se eu fosse falar o seguinte, amor, o que você precisa em São Paulo? Você precisa de estrutura política? Eu acho que você deveria fechar com o Rodrigo Garcia, tá? E se eu for olhar friamente, o correto, apenas pensando em estrutura política, era o Moro tentar destruir a candidatura do Dória, pegar o Rodrigo Garcia, usar a estrutura do Estado de São Paulo e ganhar o Estado de São Paulo pra ir derrotando o Bolsonaro e ir pro segundo turno contra o Lula. O problema é que isso, um, é muito difícil, e dois, nem só de estrutura vive a política. Basta ver que a última eleição presidencial, quem venceu foi alguém que não tinha estrutura política nenhuma, que foi o caso do Bolsonaro. E quem tinha toda a estrutura, que era o Geraldo Alckmin, sabe? Esse que tá com o Lula. Ele, enfim, dispõe de toda a estrutura e teve 4%. Então, as coisas não são tão óbvias assim. O Moro se aliar com o Arthur é, finalmente, o casamento da terceira via. Ou seja, a terceira via, ou este caminho que vem sendo construído por diversos atores políticos e que tem no Moro agora o principal nome, ela teria que estar junta em determinado momento pra que aí sim, com um discurso comum, ela pudesse construir o caminho dela. E a gente já foi crítico demais do Moro e da própria pré-campanha do Moro, sobre os caminhos que eles estavam tocando, ao darem, por vezes, mais atenção pra ex-bolsonaristas, que são bolsonaristas de alma, mas são oportunistas, do que pra gente que camelou na terceira via, né? Um partido em especial, podemos cometer esses erros. Mas, este fechamento aqui demonstra que, especialmente em São Paulo, demonstra que a construção desse discurso macro, essa aproximação e uma construção conjunta de campanha, pode significar algo muito novo. Porque, presta atenção, se o Sérgio Moro, junto com o Artur Duval, constroem pelo Estado de São Paulo uma turnê presencial, encontrando gente, falando com as pessoas, e nessa turnê presencial, botando mil pessoas, vai em Campinas, bota mil pessoas, vai em Ribeirão, põe mil e quinhentos, lota os lugares, eventos grandes, tal qual o Congresso do MBL, estruturado pelo Estado de São Paulo, com militância real, com militância com tesão de defender as candidaturas, uma militância que não vai ter medo de falar eu não quero nem Lula, nem Bolsonaro, uma construção política qualificada, isso não levanta apenas a candidatura do Moro, como levanta também a candidatura do Artur, que precisa de um endosso, também para as pessoas entenderem que ele é mais do que um político jovem, basta ver, vocês assistem qualquer entrevista do Artur para a imprensa falando de candidatura, tanto para prefeito, quanto agora para governador, ele é disparado, mas preparado, porque assim, por mais que a gente brinque, ah, o Artur é polêmico, o Artur estuda e estuda, e a gente passou o último ano estudando todos os problemas do Estado de São Paulo, podemos discorrer, por exemplo, sobre a questão da habitação, que é o problema mais premente daqui, por horas, e o Artur está pronto para essa discussão, porque o Artur precisa agora é fazer a campanha, e eu venho cobrando isso, e eu acho que é uma missão não só dele, esta é, vamos dizer, esta oportunidade que nós temos de construir uma candidatura aqui no Estado de São Paulo, é a oportunidade única que nós temos para, respondendo o vídeo de ontem, salvarmos São Paulo, eventualmente de uma vitória do Lula, de se cair na mão do petismo, e aí a gente ficar sem defesa nenhuma, e dois, construir o caminho como tem que ser feito, essa união é o correto a se fazer, do ponto de vista moral, do ponto de vista político, do ponto de vista das ideias políticas, essa é a única união possível, é a união que vai construir palanque, vai ter seriedade, e vai ter energia, vivacidade, e vai ter aquele gás, naquele momento, especialmente de 2015, 2016, quando nós nas ruas, e o Moro com a Operação Lava Jato, cada um a sua maneira, construíram algo muito novo, de certa forma, aquela união, das manifestações, que em grande medida o MBL tocava, que vem para a rua, em 15, 2016, com o trabalho da Operação Lava Jato, aquilo se unificou, sem a gente nem sequer conversar, para construir aí sim, um caminho possível, e foi um caminho que redundou, desde a prisão do Lula, até o impeachment do Dilma Rousseff, e uma operação, e um processo muito profundo, de mudança política no Brasil, que infelizmente, o Bolsonaro se apropriou, mas se aquela energia, e se aquela composição, for refeita agora, numa campanha que energize as pessoas, isso vai beneficiar demais ambos, e quando beneficiar ambos, sabendo que é um projeto terceira via, vai beneficiar demais o Brasil, vencer em São Paulo, é a missão principal, porque se o Moro vencer em São Paulo, o Moro vai para o segundo turno, eu estou sendo bem claro, se o Moro ganhar em São Paulo, o Moro vai para o segundo turno, e agora, para você que é militante, você que tem tesão, agora é a convocação tua, agora sim, cara, o grande acordo, os aliados surgiram, voltamos na segunda guerra mundial, a Inglaterra sentiu com os Estados Unidos, com a França, e vamos peitar o eixo, vamos para cima deles, agora vocês tem que pegar essas duas campanhas, a meu ver, e carregar no colo, e ir para cima, virar um ano preparando isso, se você é de São Paulo, já pensar, como é que eu vou montar um comitê de campanha dos dois, e tem que ser montado, vou para os grupos de WhatsApp lá, tem que ter embaixada da candidatura do Moro e do Arthur, por todo o Estado de São Paulo, e eles tem que rodar o Estado de São Paulo, tem que produzir conteúdo, meme, vídeo, tem que ver, ah, quero ser candidato, vem, ah, galera do Partido Novo, vem, ah, mas o Novo não deixa, sai do Novo e vem para cá, se for candidato, os próprios candidatos, o Poitier candidato a governador, vem junto, vem conversar, agora é hora de conversar, agora é hora de todo mundo sentar, e fazer uma construção bacana, não há mais momento, e vamos ser bem claro, para perder tempo com discussões menores, se o Bolsonaro tem o Tarcísio, o Lula vai ter essa união do Márcio França com o Haddad, e o Moro tem o Arthur, são essas três candidaturas que vão disputar, e São Paulo precisa ser a casa da terceira via, São Paulo foi feita para ser a casa da terceira via, Moro precisa ganhar em São Paulo, e o Arthur precisa para o segundo turno também em São Paulo, se isso acontecer meu irmão, aí a gente vira o jogo nacionalmente, então é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que o papel nosso, agora com a terceira via, é um papel grotesco, eu não vou nem, assim, nem ter Réveillon, porque para mim isso aqui significa trabalho, 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 e uma responsabilidade enorme, em que nós não podemos falhar, o Arthur entende isso, e todos vocês tem que entender, agora de certa forma, a missão da nossa geração, está aqui, a gente tem uma missão clara e dura, vencer São Paulo, vence Bolsonaro, e põe o Moro no segundo turno, pode ser que tenhamos também o Arthur Eretz, porque se o Arthur vai para o segundo turno, meu irmão, aí o céu é o limite, é igual o Verstappen, dá um carro que ele falou, dá um carro que eu vou ser campeão, dêem um carro para o Arthur, dêem a chance para ele, botou esses dois no segundo turno, aí podemos virar esse jogo, tá bom pessoal? Espero que tenham gostado, beijos e abraços aí para todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho